Se você tem tripofobia, sai imediatamente desse vídeo, porque hoje iremos falar do sapo-pipa, que está mais para ser uma rã do que um sapo. O pipa-pipa é uma espécie de rã da família pipidae, um animal exclusivamente aquático. Vive em águas calmas, incluindo lagos e rios, em florestas tropicais, em uma área que abrange quase toda a América do Sul, que vai de Trinidade de Tobago a uma grande parte da Bacia Amazônica, incluindo o país que originou seu nome em inglês, o Suriname. Possui uma aparência bem estranha, o corpo é achatado, a cabeça é triangular e tem olhos minúsculos. O sapo-pipa não se parece com a maioria das outras rãs. Ele se camufla muito bem no ambiente, permanecendo imóveis na lama, o que deixa o animal quase invisível. Assim fica a salvo de predadores, e ainda conseguem capturar alimentos como crustáceos, peixes e invertebrados na água. Para sentir a presença de suas fresas, essa criatura noturna usa um órgão sensoriais na ponta dos seus dedos. Eles então sugam a vítima com sua boca, que não possuem dentes nem língua, ou utilizam suas patas para agarrar o alimento. Tem um dos métodos de reprodução mais estranhos do reino animal. Os filhotes surgem de um conjunto de pequenos orifícios nas costas de suas mães. Embora esse método de nascimento possa parecer estranho, na verdade é mais seguro para os recém-nascidos. Presos nas costas, eles ficam menos vulneráveis a predadores, fazendo com que essas rãs sejam um grande exemplo de cuidado parental. E ao nascerem, os pequenos pipas já são totalmente formados, e são praticamente independentes dos pais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma